Atenção morretes, está chegando o cinema na praça, cinema e pipoca de graça para você e para sua família. Nas sextas 19 horas acontece a exibição do filme Lino, uma aventura de sete vidas, e às 21 horas tem, o palhaço com Celton Mello. No sábado dia 24 às 19 horas será o momento de assistir, as aventuras do avião vermelho, e às 21 horas tem, Maria do Caritó, com a atriz Lília Cabral. O projeto Cinema na Praça é financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo Ministério da Cultura.